Não pensei em renunciar de maneira nenhuma, garantiu nesta quarta-feira a presidente do Chile, Michele Bachelet. A chefe do executivo também ressaltou que a corrupção no país não é generalizada. E o fato de que se investigue alguns de seus familiares demonstra como as coisas são transparentes em seu governo. Diante dos boatos sobre sua possível renúncia após os escândalos políticos revelados no Chile recentemente, Bachelet disse que isso seria uma quebra institucional durante o encontro com correspondentes estrangeiros. A presidente manifestou sua preocupação com a difusão desse tipo de informação e pediu responsabilidade aos jornalistas, mas ressaltou que isso não significa, em momento nenhum, acabar com a liberdade de expressão. Bachelet lamentou o clima de desconfiança que se instalou no Chile nos últimos meses. Para ela, o fato de que se esteja investigando seus próprios familiares ou que haja empresários em prisão preventiva demonstra que o governo chileno não tenta esconder nada. Obrigada!